Olá pessoal, uau, então, 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 bom dia, como eu vendi o último kit meu de álcool em gel, gente, completo, né, aquele kit maravilhoso Fazer um vídeo bem curtinho só pra mostrar pra vocês como é que monta mesmo esse kit, né, pra quem ficou com dificuldade, né A embalagem de presente com o kit de álcool em gel, a Broganinha Kátia tá aqui do lado, mas é um vídeo curto, né, Broganinha Kátia Eu vou mostrar pra vocês esse kit aqui, pessoal, que ele vem na embalagem presenteável, que vem com creme de mão, álcool em gel e sabonetes Eu vendi o último kit hoje, então, quem tem um pouquinho de dificuldade, ou achou, tipo assim, ai, olhou a embalagem, vai ser difícil, não tem segredo nenhum, gente, ó Você vai pegar, antes de tudo, se inscreva no canal, ajuda a gente a crescer, né, sejam muito bem-vindos ao canal Patrick Peçanha, né Eu sou consultor natura e vendo de acordo com as possibilidades, né Gente, não tem muito segredo, não, eu, pelo que eu entendi, é assim, né Ó, você vai pegar a caixa, vai fazer assim Vai firmar a parte de baixo O fundo, ó, que ele vai ficar assim Bem presinho Vocês tão vendo o detalhe, né Isso daqui foi feito pra realmente ser dobrado e ficar assim Esse efeito bolsinha Tão vendo Fez o efeito bolsinha, né Aí aqui, gente, a gente pega Pera aí, deixa eu ajeitar aqui Isso Pronto Pronto, ajeitei embaixo Aqui embaixo, gente, a gente vai pegar Pera aí, rapidinho Então, pessoal Aí você vai pegar os produtos, ó Vai colocar dentro da caixinha Ó Botou os produtos Mais um produtinho Cliente Patrick Peçanha sempre tem brindes E muitos, tá, gente Que a gente gosta sempre de conquistar o cliente Ó, shampoo, condicionador, hidratante, perfume Ó Essezinho é eu Esse aqui tem um É perfume Amostra de perfumes lançamentos Você sabe qual que tá falando, né Sei Aí, pessoal Vocês vão fazer o quê? Pelo que eu entendi, né Você vai dobrar aqui Enfiar essa abinha aqui pra dentro E vai dobrar assim Ó Vai ficar assim Só que Você vai enfiar Essa cordinha aqui dentro Do buraquinho Que é assim, ó Enfiou a cordinha No caso No caso Você pode abrir aqui pra poder você ver, né Ó Abre a parte de dentro Pra você ver que travou Travou Você vai pegar Fechou Pelo que eu entendi É assim Tá E vai Olha Que lindo Fica assim Fica assim Ó Dobradinha, ó Fica esse efeito Aí, gente Pra você No caso Dar de presente, né Quiser marcar, né Sempre vem a tagzinha Ó Deixa eu ver se focou Focou A tag vem escrito Dê e para Natura todo dia Um presente Um carinho Um abraço Para celebrar o nosso laço Feliz Ó Feliz dia Gente Esse foi o kit de álcool em gel Aí você pega a tag E bota aqui na frente Tá, gente Ó Pega a tag E encaixa aqui Por esse vãozinho O lasqueira Foi Ó Que lindo que ficou Não é maravilhoso E esse presente, gente Super baratíssimo 26,90 Foi o primeiro lançamento Se eu não me engano Como foi meu final de estoque Como foi meu final de estoque Pessoal É É o último que eu vendi hoje E É bem maravilhoso E não tem segredo Para montar ele não Tá, gente É Obrigado a todo mundo Que está se inscrevendo No canal É Curta Comente Compartilhe Se inscreva no nosso canal Você que está chegando De paraquedas Muito obrigado Seja muito bem-vindo Esse foi o kit de álcool em gel De amora vermelha De abuticaba Com álcool em gel Sabonete Hidratante de mãos Você que gosta do canal Patrick Pessanha E quer ser membro do canal Quer nos ajudar A continuar trabalhando Quer nos ajudar A crescer um pouquinho mais Você clica no botão Seja membro Então Mas fica também Fica Dois lados Tem a opção De plano De plano Já a partir De R$4,99 Você clicando No botão Seja membro E você que tem Trabalhos também No Youtube Tem o clube de benefícios Rodar playlists Compartilhamento Na comunidade Destaque no superchat Destaque no chat Destaque selo De membro Tem vários Benefícios Do clube de benefícios Ó Tem vários benefícios E você pode Estar ajudando o canal A crescer Tá bom Esse foi o kit De Amora Vermelha Boticada Presenteável Já está vendido Foi o último E Muito obrigado A todo mundo Que nos acompanha Até aqui Manda beijo Blogueirinha Kátia Não repara Beijo pessoal Obrigada A cara Sem reboco nenhum E essa câmera A gente já tem Até meio Um pouquinho de medo Quando a gente Bota uma câmera melhor Que as imperfeições Nem aparecem Todinha Você não precisa ser inteligente Você é bonito Não Eu sou bonita Não preciso Mas eu sou inteligente Então a beleza Ficou pra depois Gente Mega beijo E até o próximo vídeo Pessoal Dá tchau Tchau pessoal Obrigada